Olá galera, como eu contei para vocês, eu não estou podendo correr por esses dias por conta da dor que apareceu na minha virilha Então já que eu não estou podendo correr, estou evitando de correr na verdade, porque eu ainda não fui ao médico Hoje eu vim fazer uma caminhada aqui na pedra do baú, na verdade no baúzinho Eu vou gravando e vou mostrando um pouquinho aqui para vocês É bem bonito o lugar, até a gente se surpreendeu que o ano passado a gente veio e aqui a estrada estava de terra E agora eles colocaram essas pedras Então bora para mais um vídeo Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo do Corrida na Boa Para quem é novo aqui no canal, para quem ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Ana e sejam bem-vindos ao meu canal Bom galera, como eu contei para vocês no início desse vídeo, inclusive no último vídeo que eu postei aqui no canal Infelizmente eu não estou podendo correr, porque eu estou sentindo um desconforto muito grande Assim que eu começo o meu treino de corrida Então, por precaução, eu achei melhor não correr Até ir ao médico, ver certinho o que está acontecendo Porque se põe nesse de lesão, já trata Só que eu não estou deixando de me exercitar, de fazer outras atividades físicas Lógico que o impacto não seja tão grande como é o da corrida Então eu e meu marido a gente decidiu fazer uma visita à Pedra do Baú Mais precisamente ao baúzinho Só que chegando lá, eu e ele decidimos fazer e conhecer a Pedra na Chata Que era uma curiosidade nossa Só que a gente não tinha noção de como seria o percurso E aí a gente acabou fazendo uma trilha, a caminhada se tornou uma trilha E a gente se divertiu muito, foi muito bacana, a gente adorou o passeio E eu vou mostrando aqui para vocês no vídeo Tudo que a gente, o percurso que a gente fez Algumas coisas não deu para a gente gravar durante o percurso Porque infelizmente não seria seguro na verdade Porque tinha algumas descidas que exigiam muito mais da nossa atenção Então a gente, infelizmente em algumas partes a gente não conseguiu gravar Mas a grande maioria do percurso a gente gravou E eu vou mostrando aqui para vocês Então, bora me acompanhar galera Bom galera, o meu ponto de partida até São Bento do Sapucaí É de Paraisópolis, no sul de Minas Gerais Nós ficamos bem próximos a São Bento É a cidade que a gente passa até chegar em São Bento do Sapucaí É de Gonçalves, pela estrada você já é possível ter uma visão da pedra do baú A distância de Paraisópolis a São Bento do Sapucaí É de 18 quilômetros E em minutos assim dá aproximadamente de 18 a 20 minutos Até chegar na cidade de São Bento Como vocês podem ver, a vista é muito bonita A região aqui mesmo, essa região do sul de Minas Serra da Mantiqueira A visão, a paisagem em si, ela é muito bonita Ela já fala por si só Para chegarmos ao complexo da Pedra do Baú A gente passou por dentro de São Bento do Sapucaí E o acesso até o complexo, ele é feito de carro Não existe ônibus que chegue até lá E a gente encontrou pelo caminho, inclusive, umas pessoas de bike Tem gente que se arrisca a fazer o percurso de bike E assim, quem curte o ecoturismo, aventura, assim Vale muito a pena, vai curtir passar por esse caminho E com certeza, se não visitou ainda São Bento do Sapucaí Pedra do Baú É interessante colocar na lista Porque o passeio, ele vale muito a pena Uma coisa que eu senti muito de não ter feito Foi ter gravado a entrada Para mostrar para vocês a entrada do parque Onde você tem acesso a Pedra do Baú O baúzinho, a Pedra na Chata As outras trilhas E assim, falando para vocês bem brevemente Na entrada, logo que a gente chegou A gente pegou uma fila de carros Não tinha muita gente Mas é porque, assim, lá na entrada Eles dão as orientações E também tem a questão que você paga também Logo na entrada, uma taxa de turismo Hoje o valor está R$16,00 R$16,00 por pessoa, tá? E na entrada tem banheiro Tem lanchonete, né? Você pode tomar um lanche ali Antes de você subir para a Pedra Ou depois E tem um deck lindo ali Que você também pode tirar foto É bem legal, né? O acesso Aí vocês vão acompanhando aí Era só um pequeno detalhe Que eu queria falar para vocês É porque eu realmente Infelizmente Eu estava tão empolgada Que eu acabei esquecendo De gravar a entrada do parque A gente está subindo O tempo está gostoso Está ventando Mas está sol Tem umas nuvens meio pesadas aqui Tchau, tchau, tchau Se inscreva no canal Acho que eles estão construindo um deck Acho que aqui é do pessoal Bem mais aventureiro Salta de paraquedas Mas a vista aqui é bem bonita Paraglider Paraglider O caminho até o Valzinho Ele é bem fácil O acesso E você tem várias vistas Tem vários tipos de vistas Até chegar lá E você vê que a estrada Ela é toda fechada Pela vegetação E é muito lindo É muito fresco Você vai vários tipos de plantas De flores Tchau 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 Chegar nesse ponto Já foi para mim Algo muito grandioso Não tenho palavras para descrever De ter essa vista na minha frente É lindo Sem palavras Agora a gente vai para a pedra Ana Chata Baú Ana Chata Agora a gente está pegando essa trilha Para ir para a pedra Ana Chata Ela é bem fresca Pelo jeito é a pedra menos visitada Tem pouca gente Lá do Valzinho a gente já encontrou Um número maior de pessoas Apesar de hoje não ter muita gente lá Mas é bem bonito Tem trilha mesmo Tem que tomar muito cuidado Para não tropeçar e não cair Porque se cair aqui já era Meu arido está rindo da minha cara Porque eu estou quase caindo aqui Gente, é bem puxada aqui a mata Olha que trilha Gente do céu Olha essa descida Sorte que fizeram uns degraus Aqui Eu devia ter pego um pau Para descer isso aqui Ai que gentile Só que não Eu estou fazendo isso para não ficar viúvo Nossa galera Estou gostando muito Estou ficando com a Ana Chata Gostei do Valzinho Mas acho que Por ser um pouco mais Ter mais trilha É muito legal Para quem gosta de trilha Se aventurar aí Essa é a dica Visitar a pedra Ana Chata Obrigada Olha isso, que coisa mais linda, que perfeição. Essa é a perfeição também, perfeição de Deus. Essa é a perfeição. Agora a gente está descendo na escada que tem aqui. Encontramos só algumas pessoas pelo caminho. Agora eu estou descendo na pedra aqui do meu baú. Vou mostrar para vocês. A escada. Olha, eu não sei se dá para vocês terem uma noção de como é essa descida, mas é muito grande. É perigoso. Tem que tomar muito cuidado. Tchau. 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 ele valia muito a pena, mas eu não tive coragem de subir gente, fiquei com muito medo, mas a trilha em si é muito bonita, muito gostosa, a gente encontrou com uma galera bem legal que está fazendo trilha, uma família que está levando nas costas numa mochila ao filhinho deles, inclusive a esposa do rapaz me ajudou a subir uma pedra que eu estava com medo de subir, mas está bom, fica para a próxima né? A gente vai ter esse minuto subindo escada, hoje a gente tinha acabado e tem mais, e os degraus são bem altos dessa daqui, alguns né? para as minhas pernas curtas. Bom galera, terminou o nosso passeio, a nossa trilha, foi um passeio muito gostoso, foi agradável, a gente quer voltar sim, até para eu poder subir lá na pedra, na chata, foi um passeio muito gostoso, e assim, o que a gente até tirou como experiência disso é a gente vir mais preparado, porque na verdade a nossa intenção era só vir no baúzinho, não tinha pretensão nenhuma de fazer uma trilha, e nem sabia que para chegar na pedra na chata você tinha que fazer uma trilha tão grande, grande assim né? porque deu um quilômetro, um quilômetro e setecentos e cinquenta, se não me engano, de trilha para ir, né? mais um setecentos e cinquenta para voltar, só que é muita subida, muita descida, então assim, para você fazer esse passeio você realmente tem que gostar, tem que gostar de se aventurar, porque você passa por dentro de uma caverna, é bem legal, é assim, é bem aventureiro mesmo, eu adorei muito o passeio, agora eu entendo porque que a Corre Mineira gosta tanto de correr em trilha, eu achei muito bacana, muito gostoso, e é uma experiência assim que eu quero repetir, eu até tinha conversado com vocês que eu nunca tinha feito trilha antes, mas depois conversando com meu marido, eu já fiz sim uma trilha que foi lá em Santo Né das Letras, para conhecer uma cachoeira chamada Garganta do Diabo, que também vale muito a pena, e assim, aqui né, o parque onde é o baúzinho, você consegue ter acesso a pedra do baú, a pedra na chata, eu achei assim, uma organização muito assim, é impecável, a limpeza, tem corrimão para você segurar, e alguns pontos, a escada, vocês até devem ter visto aqui no vídeo, é bem legal, é assim, o dinheiro que você paga para entrar, que você paga uma taxa de turismo de 16 reais por pessoa, é uma taxa que vale muito a pena você pagar, então, como eu falei, não estou podendo correr né, mas hoje resolvi, eu e meu marido, a gente resolveu se aventurar, fazer uma trilha, e deu super certo, foi saindo do baúzinho, vindo até a pedra na chata, e depois voltando, deu uma hora e 51 de caminhada, gente, é uma delícia, valeu muito a pena. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, e se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, e para você que ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, ative as notificações aí no sininho, lembrando que toda quarta e sábado, ao meio-dia, tem vídeo novo no canal. Um abraço gente, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.